Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Levante sua mão assim comigo e diga, Senhor. Pense-me aqui. Pense-me aqui. Para declarar a minha vida é tua e o Senhor é meu. E eu estou aqui Para adorar Com tudo que tenho Com tudo que tenho Com tudo que sou Vocês falam com eu, hein? Fala um baixo Glória a Deus, queridos, então vamos adorar Em nome de Jesus Aleluia Eis-me aqui, Senhor Buscando Tua verdade e amor Eu vim neste lugar Sua graça me contar Por Tua casa de Cristo A minha vida te errou Me troco em Tuas mãos Entre a minha alma Oh, que beijo o sol Por Teu nome pedirei E nem algo clamarei Que eu sou Teu Que eu sou Teu Oh, tudo que lhes feste a mim Eu vou subir as mãos Oh, que beijo o sol O Teu nome pedirei E nem algo clamarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que estou E nem algo clamarei E nem algo clamarei E nem algo clamarei E nem algo clamarei Que eu sou Teu E nem algo clamarei E nem algo clamarei E nem algo clamarei Que eu sou Teu E nem algo clamarei E nem algo clamarei E nem algo clamarei Que eu sou Teu, eu sou Teu Tudo que estou, está em Tuas, nossa amor Que eu sou Teu, eu sou Teu O Teu nome, o Teu nome mentirei E bem alto clamarei Que eu sou Teu, eu sou Teu Tudo que estou, está em Tuas mãos de amor Que eu sou Teu, eu sou Teu Isto aqui com os grafos, vem a Deus Que eu vou, que eu vou Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Isto aqui com os grafos, vem a Deus Que eu vou, que eu vou Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Seja o nome do Senhor! Aleluia! Queridos, ontem até nós falamos sobre isso Meu pastor Ricardo ministrando a Palavra de Deus ontem para nós E... Ele falou, né? Nem parece que tem dez anos, né? A igreja E, queridos, eu até falei sobre isso, né? Ontem que, às vezes nós vamos contabilizar tantas dificuldades, tantas coisas E ontem, no final do culto, nós ficamos aqui um tempo com a pastora Daniela, né? Que ministrou novo pra nós E aí eu tava contando pra ela como que era este galpão quando nós chegamos aqui, né? Que não era, era só o galpão, né? Quem está aqui conosco desde o primeiro dia sabe, né? Era só as paredes, literalmente, nem riso tinha, né? E pra honra e glória do Senhor Obrigada Nós, né? Conseguimos chegar dez anos assim Se a gente for olhar Não é tanto tempo pra tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado em questão de visual, né? E... Como nós falamos ontem, queridos, são tantas as adversidades, tantas as lutas Tantos, né? Os tropeços Tudo que se levantou durante todos esses anos E muitas vezes Se nós fôssemos olhar Hoje nós não estaríamos aqui comemorando dez anos, né? As irmãs estão indo nos preparar pra dança, viu? Mas fique comigo Amém? É... E queridos assim Às vezes você também Às vezes a tarde que você comemora o aniversário Você olha pra trás e agradece ao Senhor Porque você venceu mais um ano Né? Às vezes um ano difícil Às vezes um ano de luta De dificuldade E nós como igreja, queridos Nós somos um corpo, né? E nós sempre falamos isso Que quando a igreja, né? Um sofre, o outro sofre Nós sofremos como família, né? Nós sofremos como igreja E nesses dez anos foram tantas coisas, né? Que nós vivemos juntos Hoje nós temos aqui alguns irmãos, né? Com a minha amiga Jéssica da Liga Convidei ela, Júnior Né? Eles vieram A Cris também Né? Glória a Deus E tantos outros visitantes Você foi convidado por alguém Nosso pastor tão Anjo da Juliana, né? Que em todo o tempo nos deixou Deixou, né? Vocês sabem E glória a Deus E ela também prestigiar essa oferta Tão maravilhosa Porque amados São pessoas que também Acompanharam conosco, né? Desde o início Que ele disse Graças a Deus Graças a Deus O Senhor tem nos ajudado a romper Assim como o Senhor te ajuda a cada ano da sua caminhada O Senhor nos ajuda como igreja Amém Graças a Deus Queria dizer Essa canção que nós vamos cantar agora É uma canção muito poderosa Muito forte E essa canção fala que muitas vezes Nós não compreendemos Muitas vezes nós não entendemos Né? Alguma situação na nossa vida Mas queridos Essa canção fala que no final de tudo Nós vamos olhar para trás E vamos falar Valeu a pena Valeu a pena Queridos E nós como igreja nessa noite Independente daquilo que nós estamos vivendo Nós podemos ter falado nessa noite Deus tem valido a pena Cada dia estará Tua presença Tem valido a pena Cada dia Caminhar com o Senhor Caminhar com a família Caminhar com o seu corpo Igreja Minha santa Eu te convido você a cantar essa canção Com todas as suas forças Com todo o seu coração E em nome de Jesus Nós vamos declarar Deus No final Eu vou permanecer Porque no final Eu vou cantar lá no céu Eu vou cantar lá na glória Com o Senhor E declarando Valeu a pena Valeu a pena Tudo aquilo que eu passei Valeu a pena Amém Igreja Em nome de Jesus Nós vamos cantar Nós vamos adorar o Senhor Com essa canção E muitas vezes No dia de hoje Nós estamos passando Por algo que nós Não conseguimos entender E muitas vezes Nós até questionamos Mas amados Creio que o Senhor É contigo O Senhor é conosco E nós vamos entender Deus Valeu a pena Valeu a pena E tem valido a pena Cada dia Que nós vamos cantar Em nome de Jesus Agora o Senhor Com nós Que agora o Senhor Com essa canção Eu entriendo Os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Doces palavras Te darei Me sustentas Em minha dor Me sustentas Isso me leva Mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor De cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro Por coroa Ou pelas águas Das montes Desesperado Eu te busco Felético Acredito Que a visão Da Tua face É tudo Que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Encobriendo os Teus caminhos Mas te darei Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas Em minha dor De cada esquina Em cima de cada pontanha Eu não procuro por coroa Porque eu te aguardo Porque eu te aguardo a ponte Te desesperado Eu te busco Que é négico Eu te pedindo Que a visão da Tua face É tudo Que eu preciso Não é a grande Não é a grande Te direi É clara e canto Nossa igreja Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, Deus Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, Deus Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Quando um grande dia Chega Quando um grande dia chegar Quando um grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus, eu cantarei Senhor, eu cantarei Senhor, eu cantarei Senhor, eu cantarei Adorar A força E o poder Amém Jesus E o louvor Amém Jesus Amém Jesus Amém 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 Jesus Amém Igreja, vamos cantar Como um lindo coral, como um dia Todos nós cantaremos juntos com os anjos do Senhor Vamos declarar nessa noite a honra, a glória, o louvor Porque, queridos, um dia estaremos juntos Unidos ali como um grande coral adorando ao Senhor O Senhor nos teus olhos e levantar a redorar A glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Aleluia! Aleluia! Receba Jesus! Receba Deus! Receba a adoração da Tua igreja! Receba a adoração do Teu povo! Aleluia! Aleluia! Amor seja Deus! Vamos encerrar nosso perigo Te louvor! Aleluia! 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 É em você, é em mim Amém? Porque como diz essa canção Eu sou casa de Deus Você é casa, abatação Morada do Senhor Amém? Então vamos adorar o Senhor Amém? Você é bem vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome Queza Deixe este lugar Deixe este lugar Deixe este lugar Apareça Que o teu nome Queza Deixe este lugar Apareça Que o teu nome Queza Deixe este lugar Deixe este lugar Apareça Que o teu nome Queza Vem me Vem me Vem me Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. A pareça, que o Teu povo interessa, enche este lugar, enche este lugar. A pareça, que o Teu povo interessa, enche este lugar. A pareça, que o Teu povo interessa, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia! Aleluia! Sou Deus! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Enche! 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 Arradiando, Teu! A casa da que somos nós... Aleluia! Síguego Deus, Senhor te abençoe em nome de Jesus! Aleluia!